Chico, hoje a gente tem uma missão aqui no Minecraft. Uma super missão com um agente secreto, os minecraftianos. Exatamente, zerar o jogo, cara, zerar o Minecraft. Ó, você sabe que eu e você é conhecido como os reis de zerar o Minecraft em tempo recorde, né? Ah, com certeza, a gente tem o maior recorde de todos os tempos de zerar o Minecraft. Só que tem um porém aí, né? Só que a gente precisa falar pra ninguém, né? Não, verdade, tem um segredo aqui, ó, a ovelha aqui, ó, mostrando, querendo revelar o segredo nosso aqui, ó. Então, exatamente, você tá preparado, Chico, pra mostrar o segredo? Ó, eu acho que a gente pode mostrar já, deu o quê, ó, 50 segundos de vídeo, 1 minuto de vídeo, mano? A gente dá pra mostrar, hein? É, já dá, já dá, já, então, ó, tá preparado? Prepara suas mãos aí, Chico, que agora vai acontecer uma coisa doida. Peraí, ó, aquecer a mão, aquecer a mão, ó. 3, 2, 1, e... vai! Tadinha, tadinha nela. Vai, vai. O que? Você pegou? Ó, 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 o que que você fez? O que aconteceu? Eu não peguei. Ah, Chico, não acredito. Você não pegou nada? Não peguei nada, mas tipo assim, ó, a gente consegue o criativo por o quê? 2, 3 segundos depois que mata qualquer mob, não é isso, mano? É, então, nossa, eu peguei, nossa, eu peguei tudo de netherite. Tudo, 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 tudo? Não, tudo não, foi as ferramentas principais, ó. Ah, tá bom demais já, ó. Já tá bom já, então é isso, cara, cada mob que a gente derrotar, a gente consegue o criativo. Deixa eu te derrotar essa vaca aqui, vem cá. Nossa, mas Rubinho, tipo... Ganhei criativo, ganhei criativo! Nossa, ganhei mesmo, vou ficar te derrotando, vem cá, Chico. Tá falando sério? Vem cá, vem cá, é sério. Não, mentira, mentira isso. Não, mentira. Vem cá, vem cá. Jibilene, corre, corre, Jibilene. Não, não é possível, tô falando sério. Pum! E pum! Ganhei, ganhei! Pega, tudo de netherite! Ué! Que? Cadê você, Eche? Cadê você? Ó, estou correndo ao além, jamais ninguém irá me encontrar, estou nas profundezas. Então, olha, vamos tentar zerar Minecraft desse jeito, acho que vai ser fácil, hein? Ó, tá assim, tá demais de fácil. Tipo assim, se a gente conseguir decorar onde fica mais ou menos as coisas no criativo, é só a gente correr lá, pegar e... Então, eu já tenho um pack de maçã dourada aqui, não sei você. Nossa, o que que é isso? É sério, vem cá, vem cá, vem cá, eu quero descobrir onde você tá. E... Toma! Pera, 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 pera. Cadê? Ah, eu não sei o que pegar. Brincadeira, vem cá, vem cá. Ai, ai, eu tirei minha... Minha... Minha maçã dourada. Ó, faz o seguinte, pega esse machado aqui, tenta derrotar algum mob, vamos ver, cadê? Aqui, essa vaca, ó. Essa vaquinha aqui. Então, sabe que vaca eu sou preferido de matar, né? Então, então não derrota ela não, vou tentar achar outro mob, vai. Porco, porco, porco pode, né? Porco, porco pode, porco liberado. Ó, toma aqui, toma aqui, ó. Vai, pega logo, pega alguma coisa, Chico! Ah, eu vou pegar coisa de diamante, mano. Não, enfim, tem que ser de netherite. Pega o machado de netherite aí pra você. Machadão, machadão. Cadê? Tem outro mob aqui? Ó, abelha aqui, abelha aqui, ó. No, duvido de derrotar abelha, cadê? Ó, derrotei, fio, ó. Peguei uma espada ali netherite aqui do poder, ó. Boa. Cadê? Ué, sumiu? Aqui, ó. Chega. Ah, tá, tá, tá. Então, boa, dá o machadão aí. Vamos tentar pegar vários itens, hein? Ó, já tem uma lula aqui na frente, quer nem saber. Vai pular! Pão! Pega... Pega as lulas, festa da lula! Peguei tudo errado. Peguei tudo errado. Nossa, é muito difícil pegar os itens certos. Não, é demais difícil, ó. Ó, Rubinho, nesse momento eu estou aqui, ó. Estou navegando nos mares, nas profundezas, procurando lulas. Ah, eu peguei enderpeel. Só consegui pegar enderpeel e pó de osso sem querer. Ih, ô, Rubinho. Se a gente encontrasse uma fonte de peixe, ia ser a fonte criativa. Porque tem peixe, é fácil de matar. Nossa, e eu encontrei, hein? Acabei de encontrar. Nossa, achou a festa dos peixes. Cadê aqui, mano? Cadê? Aqui? É isso. Nossa, peguei. Peguei, Chico. Ó. Peguei o que a gente precisa, olho do fim. Nossa, boa. Agora falta só conseguir o portal, né? Vai, vamos tentar pegar o portal. Deixa eu ver. O portal é na florzinha, né? Nas decorações. Vai, pega! Vai, 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 vai. Cadê? Cadê o portal? Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, Chico. Já temos o portal. Ó. Só colocar o olho aqui. Só vitória, só vitória agora. Esse aqui é o portal proibido. Que isso, que isso, hein? O portal mais proibido de todos os tempos. Ó. Tá pronto? Tá pronto pra verdade? Pra verdade? Não, ainda não. A gente não pode pular ainda não, porque a gente tá fraco. Não, a gente tá fracão ainda. Então, nesse ladinho aqui também. Esse aqui é o portal proibido, ó. Ó, tem mais um monte de peixe aqui embaixo que tu pode matar, ó. Bom, o que a gente precisa, Chico? A gente precisa de totem da imortalidade. Totem da imortalidade. Real, real. Totem, maçã dourada você já tem, né? Você não tinha pegado já, né? Ah, mas eu perdi a maçã dourada. Não, não, não. Maçã dourada. Peguei, peguei. Peguei a maçã dourada. Será bom a gente conseguir também, mano? O que mais? Uma elytra, talvez? Isso, elytra e foguete. Ó, eu tenho aqui vários totem já que eu peguei. Ó, deixa eu pensar que eu vou pegar primeiro. Eu preciso pegar o quê? Maçã dourada, ok? Pera, 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 vem. Ai. Nossa, eu peguei muito totem, Chico. Serão, mano? Aham. Ó, vou até jogar pra você um pouquinho. Pega aí. Nossa, aqui ó. Totem, um monte de totem pra nós. Boa. Pega também, Chicão. É armadura de netherite, né? Não pode esquecer. Verdade, verdade, verdade. Ai, consegui pegar só um escudo. Boa. Cara, isso aqui é muito OP. Muito, muito OP. Mano, é muito de boa, né? Então, é bem da hora, né? Será que eu consigo pesquisar alguma coisa? Ah, consegui, hein? Consigo. Ah, mas não deu certo. Não dá tempo. Tem que ser muito rápido. O que você quer pegar? Ó, eu ia pegar um pouco de maçã dourada. Então, pra pegar maçã dourada, você tem que correr na comida. Já aperta com o botão em cima, sabe? Tipo, clica no dois. Aí ela vai pro dois já. Real, 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 real. Ó, eu vou te dar um pouquinho de maçã dourada. Tem um meio pack aqui. Deixa eu deixar um totem comigo aqui, ó. Boa, deixa eu pensar o que a gente precisa. Não, a gente não pode ir pra tão longe do portal também, né? Se não... Do portal, exatamente, mano. É perigoso. Aqui é perigoso. Boa. Deixa eu ver. Ó, tem muito peixe aqui, velho. Aqui é o melhor lugar que tem. Pera, vou pegar. O que eu vou pegar agora? Elytra. Elytra. Rápido. Vem, vem, Elytra. Vem, Elytra. Peguei, vou até pegar. Peguei, peguei. Peguei três Elytra, Chico. Nossa, boa, boa, boa. Peguei Elytra. Você tá onde? Você tá no Rio? Você tá no Rio? Eu voltei aqui pro portal, ó. Deixa eu voltar, deixa eu voltar também pra ir, ó. Deixa eu pensar. Deixa eu tentar lembrar onde fica o foguete, cara. Eu não lembro. Nossa, vou tentar matar. Ah, sabe que dá certo a gente fazer assim? Deixa eu ver. Aqui, acho que o foguete tá aqui, ó. O foguete tá aqui. O foguete... Achei! Ah, eu peguei só um pack. Ó, eu pego, eu pego aqui, ó. Tá, deixa eu ver. Pelo menos se você pegar um pack, depois fica bem mais fácil. É só... Prum, replicar. Mas não é com mais crepe, foguete? É... Fogo de artifício. Ah, é fogo de artifício. Consegui, peguei um pack. Peguei um pack. Eu peguei vários já, ó. Ó. Olha aqui, Chico. Cara, o que que é isso? Vem cá, ó. Já vim... Descobri um plano bom pra nós aqui. Qual que é o plano? Se tiver procurando alguma coisa no criativo e não estiver achando, você digita primeiro no chat, dá um CTRL C, mata um bicho e dá um CTRL V. Verdade, agora você foi esperto, hein? Eu acho que funciona essa função de testar aqui no peixe, ó. Mas foi esperto. Vai, testa aí. Ó, e dá certo mesmo. Dá mesmo, boa, mito, técnica. É que eu sou meio devagar pra conseguir pegar as coisas, mas tipo, dá certinho. Se você for rapidão, ó. Então, boa. Eu vou tentar... A gente tem que tentar pegar arco também, né? Arco e flecha, né? Deixa eu ver. Verdade. Arco e flecha. Ai, peguei, peguei. Um arco e peguei dois packs de flecha. Ele é o netherite. Eu vou pegar aqui, ó. Pé, um peitoral. Pegou? Tudo de netherite? Não, não. Ainda não. Nossa, vai, vai. Você consegue, Chico. Você consegue. Você confia, você confia em mim, você confia em mim, você confia em mim. Confio muito, eu confio muito. Vem cá, peixe. Ai, Robinho, eu tô conseguindo. Você quer o quê? Você quer o quê? Ó, eu preciso conseguir pegar uma armadura com um plé de netherite. Falta o quê da armadura? Falta só o capacete e a bota agora. Peguei, peguei pra você, ó. Pega aqui. Ai! Quase que eu sou derrotado. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos perto do portal. Agora sim, hein? Agora sim. Agora estamos ficando poderosos, estamos ficando poderosos. Ó, botinha, tal, tudo mais. A única coisa que a gente precisa, eu acho, é de... Deixa eu pensar. Mais foguete e eu acho que a gente precisava de um... Um... Como que é o nome? Uma besta, né? Uma besta. Acho que era bom. Pô, verdade. A gente precisava pegar uma elytra aqui. Olha, eu tenho aqui, ó. Pega aí pra você. Acho que tem uma egyne. Boa, boa. Você pegou foguete? Eu peguei um pack de foguete. Tem que pegar um pouco mais, eu acho. Tá, beleza. Beleza. Bom que lá também tem enderman, né? Então dá pra gente conseguir derrotar enderman. Verdade. Se precisar de alguma coisa, tipo, em cima da hora lá, a gente pode pegar. Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Peguei isso aqui. Peguei mais dois pack de foguete. Boa. Ai, pega. Ai, consegui pegar a besta. Consegui pegar uma besta. Eu acho que bloco a gente precisava pegar, hein? Verdade, não. Imagina se a gente vai sem bloco pra lá. Deixa eu ver se eu consegui pegar um pedregulho. Escrevi no chat, vou matar uns... Olha, tem um monte de afogado ali. Enderpeel. Eu tenho Enderpeel aqui. Deixa eu também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, Enderpeel. Balde de água, a gente tem que ter pra caso cair lá no The End. Nossa, é verdade. Eu tenho um balde de neve. Não sei por que eu tenho um balde de neve aqui. Essa ficou sem querer, eu acho, né? É, então. Peguei sem querer. Peguei aqui bastante pedregulho. Toma, vamos pegar aqui esse. Nossa, eu peguei uns blocos totalmente aleatórios aqui, mas tá bom. O pior é que dá um desespero aqui a água criativa, não dá? Você fica meio perdido. É, então. É muito louco, muito doido. Nossa, eu peguei um pedregulho, mano. Boa, Chicão. Mitou. Um pedregulho dá pra fazer nada. Você respeita o pedregulho, você respeita o pedregulho, hein? Mas o pedregulho aí tá complicado. Já sei! O que você acha da gente pegar encantamento também? É meio difícil, hein? Mas acho que dá. Seria bom, hein? Seria bom. Vou pegar isso aqui fora. Tipo, uns livros, você fala? É, então. Eu vou tentar pegar aqui pra encantar a besta. Você pegou besta? Eu ainda não peguei a besta, não. Eu acho que eu vou de arco, eu acho que eu sou melhor no arco. Nossa, eu peguei uns negócios nada a ver aqui. Isso aqui, espera. Preciso pegar? Preciso também de melancia aqui. Então, que eu peguei sem querer essa semente aí. Tá. Vai, vai. Ah, não, não acredito. Eu escrevi errado, não era o nome do encantamento. Eu acho que a gente tá preparado já, gente. Você acha? Ó, só preciso pegar mais enderpeel, mano. Tá, é, eu também tenho só 16 aqui. Você acha mais peixe, mais peixe? O problema é que esse peixinho acabou agora, né? Tem uns quatro aqui comigo, tem uns quatro aqui, ó. Boa, dá pra entrar quatro vezes no Criativo. Isso é muito roubado, cara. Meu Deus. Nossa, peguei, 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 peguei. Boa. Ender. Balde de água, hein? Piu! Eu peguei um balde de água aqui. Tá. Você pega um pra mim aqui, ó. Vem cá, 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 peixe. Beleza, Chico. Um bardinho de água, pronto. Acho que agora é isso, hein? Agora é isso. Estamos preparados, parece. Estou preparado também, mano. Estou pronto, pronto. Só vamos, só vamos. Está preparado mesmo? Massa dourada. Agora estou pronto. Elytra, deixa eu ver quem mais é isso aqui. Três, dois, um e pulou! Nossa! Estamos dentro, estamos dentro. Já vou jogar o Enderpeel ali, ó. Boa ideia. Joguei também. Ai! Só vamos. Que susto. Tá, estamos aqui. E agora, qual que é a estratégia, Cão? Ó, eu vou tentar. Nossa, eu peguei picareta. Ah, nossa, eu joguei uma picareta fora agora. Eu vou ter que matar um Enderman. É, mata um Enderman, Enderman é fácil, pelo menos. Pera, deixa eu pensar. A gente precisa conseguir explodir esses negócios aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Como que a gente faz isso? Pega aqui. Corre e pula. Aê! Aqui, ó. Ele já peguei, peguei, peguei. Não, eu errei. Cerrou, cerrou. Errei. Aqui. Plão! Acertei um. Uh! Cabeça é muito mais fácil de explodir. De verdade. Ó, vou tentar me acloperar em cima de uma torre aqui, ó. Nem precisa, Chicão. Vai voando, ó. Sobe, sobe, sobe. Pula. Aí, agora só vem aqui, ó. E... Ai! Nossa, quase que eu caio. Quase que eu caio direto. Cerrão? Uh! Ender Dragon, já era pra você. Boa! Nossa! É, tá fácil, hein. Tá fácil, hein. Tá vendo que eu tô destruindo vários aqui? Aham. Ai! Agora vai. Ô, assim é muito bom, ó. Cleão! Ai! Cuidado! Cadê? Tem um ali que tá preso, ó. Tem um que tá preso pelo negócio aqui, ó. Eu avistei, avistei, avistei ele. Ah, não! Eu caí! Eu caí! Nossa, quase. Quase. Ai, quase que eu ouvi. Quase também, eu também, eu também. Vai, abre ele. Você tem picareta? Não tem, né? Tá, vai na frente. Não, 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 não! Quase que eu caio! Quase que eu caio! Nossa, o Rupin do céu tá dando certo! Toma! Agora é só pegar o Ender Dragon de frente, ó. Só bater de frente com a fera. Vem, Ender Dragon! Vem, Ender Dragon! Vem, Ender Dragon! Boa! Acertei! A luta no ar contra o Ender Dragon, você viu, né? É, cara. Nossa, assim fica da hora demais, né? De igual pra igual aqui, ó. Vem cá, Vim, vem cá! Ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer. Que isso! Ele me jogou muito pra cima. Ui, caramba! Ele é forte, ele é forte, hein? Nossa, agora ele vai fazer uns gritão. Abaixa o volume, hein? Abaixa o volume que agora ele grita. Nossa, tá gritando, mano! Nossa, eu vou morrer! Eu vou morrer! Não! Massa dourada! Não! Eu vou morrer! Não! Bate na cabeça! Bate na cabeça! Péu, péu, péu! Nossa, ele grita muito alto. Ui, já deu bom, hein? Jogou a gente pra cima. Sai, Enderman! Cara, é muito difícil. Se a gente tivesse encantado as coisas, ia ter dado melhor, hein? Verdade! Toma! Uhul! Cara, isso aqui é muito da hora! Batalha no ar contra o Ender Dragon, vem! Batalha no ar contra a fera! Ai, ai! Batalha dele, pega! Bater, bati! É agora! Vem, Ender Dragon! Toma! Ele tá descendo, ele tá descendo, Chicão! Ih, ih, ih! Nossa, ele dá muito dano quando ele tá descendo, né? Nossa, demais, demais! Bate na cabeça! Bate na cabeça! Bate na cabeça dele! Tá quase! Vai, Chicão! Bate! Nossa! Tá quase, Chicão! É agora! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não! Ai! Pula! Ai, ele subiu! Cara, que doideira é essa? Minha eletra tá meio quebrando já, hein? Deixa eu ver a minha! Vem, toma! Nossa, a minha tá de boa ainda! Vem, toma! Uhul! Acertei! Nossa, eu vou jogar do longe agora, hein? Então, tem que tomar cuidado pra não cair direto no chão! Já era, Chicão! É agora! É agora, Chicão! Vai descer, vai descer! Ah, tá caindo! Viu! Cuidado, não! É agora, Chicão! É agora! Nossa, quase que eu caio! Quase que eu caio! Tá descendo! Tô descendo! Tô descendo! Vai, vai! Nossa, tô com o meu coração, mano! Não! Come o maçã! Não! Que isso? Ele me jogou muito alto, cara! Que que é isso? O Binho tá no chão, o Binho! O Binho! Pega ele! Pum! Boa, Chicão! Cara, que doideira! Oi, você ganhou criativo? Não, eu não ganhei criativo, não! Eu também não! Eu acho que não! Nossa, que maluco foi isso, cara! Nossa, a gente conseguiu! Derrotamos o Ender Dragon em quê? Em um vídeo, né? Rapidão, assim! Derrotamos o Ender Dragon! Que doideira! Gostei, hein? Gostei! Demais, demais! Nossa, foi uma aventura épica no céu! Galera, se vocês gostaram desse vídeo maluco aqui, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, no canal do Chicão também, ativa o sininho, né, Chicão? É isso aí, com o sininho você não perde nenhum vídeo, né? Exatamente, galera! Então é isso! Falou! E até o próximo vídeo! Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.